Uma pergunta que tem sido muito frequente entre os alunos aqui da Excel Business é se há a possibilidade de fazer uma tabela dinâmica com duas fontes de dados diferentes. Veja que nesse caso aqui, eu tenho a tabela de vendas e eu tenho nessa tabela o código do produto. Repare aqui, campo código do produto. Só que eu não tenho a descrição do produto e para isso eu tenho uma outra tabela que eu vou pegar aqui do lado. Tabela de produtos e nela perceba, tem lá o código do produto, a descrição do produto e até outras informações. Comumente quando há necessidade de criar uma tabela dinâmica e eu preciso de ter a informação, por exemplo, de quantidade que foi vendido por descrição, por produto, normalmente o que as pessoas fazem? Criam uma nova coluna aqui e usam o PROC V ou outras funções de pesquisa. Até é possível e normalmente isso resolve. Só que agora há recursos novos no Excel que permitem que você crie relacionamentos entre tabelas para que depois crie uma tabela dinâmica exclusiva com duas ou mais fontes de dados. Isso também abre uma possibilidade porque às vezes essa fonte de dados não está aqui em planilhas do Excel. Pode ser que essa fonte de dados venha de fontes externas, como Axis, por exemplo, ou outros bancos de dados. Então, com essa possibilidade de relacionamento eu consigo não só trazer os dados para uma tabela dinâmica, mas já trazê-los relacionados. E aí não teria como fazer o PROC V no caso desses. Bom, como funciona? Eu vou começar usando o recurso tabela, ferramenta revolucionária do Excel. Ele está disponível aqui na guia inserir. Não confunda com tabela dinâmica, é o recurso tabela. Você vai perceber que a configuração dessa tabela de dados muda um pouco. Ela passa a se comportar como um legítimo banco de dados dentro do Excel. Então, ele abre uma nova guia, guia que eu tenho inúmeras possibilidades. Eu não vou aprofundar aqui essa questão, mas eu vou trocar, porque toda tabela que eu crio automaticamente ganha um nome. Essa ficou como tabela 1. Se eu fizer uma próxima, será tabela 2 e aí sucessivamente. Para facilitar a compreensão, eu vou mudar essa tabela de tabela 1 para TB, underline, vendas. É a minha tabela de vendas, então eu já vou deixar com o nome mais intuitivo. Lá na frente você vai entender o porquê disso. E para que eu possa usar o recurso de relacionamento, que está disponível aqui na guia dados, vou até dar um destaque nele aqui, relações. Pode ver que ele está desabilitado, por quê? Porque eu só tenho uma tabela no momento. Eu vou ter que pegar a tabela de produtos e fazer o mesmo procedimento. Na guia inserir, vou transformar em tabela. Tem cabeçalhos? Tem cabeçalhos. Então, ele vai reconhecer a minha primeira linha ali. E já vou aproveitar para renomear também. De tabela 2, eu vou chamar de tabela de produtos. Então, vou colocar TB, underline, produtos. Dei enter, pronto. Já tem os dois nomes. Repare que agora, não importa, posso ir pela tabela de produtos ou pela tabela de vendas. Aqui na guia dados, o recurso relações já está habilitado. Vou clicar nesse recurso e vou criar um novo relacionamento usando esse botão aqui. Agora você vai entender como foi importante ter dado nomes para essas tabelas que eu criei. Aqui aparece a tabela de produtos e a de vendas. Às vezes, eu estou criando um relacionamento até com mais tabelas. E se está lá, tabela 1, tabela 2, não fica tão intuitivo, certo? Vou usar aqui tabela de vendas. E aí, eu posso escolher um dos campos da tabela de vendas. Olha que interessante. Eu quero que o campo código do produto da tabela de vendas seja relacionado à tabela de produtos com o campo código do produto. Automaticamente, o Excel vai trabalhar nesse relacionamento. Repare aqui embaixo. Pronto. Relacionamento criado. Vou dar um fechar. A princípio, você não vai notar nada de tão interessante. O grande segredo está aqui. Eu cliquei na tabela de vendas, vim na guia inserir e vou criar uma tabela dinâmica como todos conhecem. O grande segredo está nesse recurso. Adicionar estes dados ao modelo de dados. Quando você marca essa opção, você habilita para que sejam feitos, usados esses relacionamentos entre múltiplas tabelas, entre outras ferramentas de BI, que agora o Excel oferece suporte. Eu vou marcar essa opção. Vou dar ok. Veja que aqui nesse canto, você tem duas opções. Ativo, que no caso é a tabela de vendas. E você tem a opção tudo. Opção tudo. Vou marcar a opção tudo. E aqui estão as duas tabelas. Estas opções somente estarão disponíveis nas versões 2013 e 2016 do Excel. Então, na tabela de vendas, eu quero o código do produto. Vou marcar. Repare que ele veio para a área de valores e veio como soma. É só trazer para cá, porque era um campo numérico. Então, aqui estão os códigos dos produtos. Fechei a tabela de vendas. Vou na tabela de produtos e vou pegar a descrição do produto. Depois eu vou deixar lado a lado ali. E volto para a tabela de vendas para pegar a quantidade que foi vendida, por exemplo. Já estão somadas. Para que fique lado a lado aqui, um jeito fácil é na guia Design, Layout do relatório, mostrar em formato de tabela. Ele já deixa aqui um do lado do outro. Então, código do produto, descrição e soma de quantidade. De maneira fácil, simples e intuitiva aí. Usando o recurso tabela de dados, eu consigo chegar num layout de relatório mais interessante. Ok? Um abraço a todos aí. Tchau. 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 Tchau.